Cores, versos e ritmo. Um pedacinho da tradição quilombola encantou os convidados do evento. Ao som dos tambores, os grupos de congadas cantaram a luta pela igualdade. E a roda de dança indígena mostrou um pouco das tradições dos povos originários em Goiás. O Pacto Goiás sem racismo foi lançado nesta terça-feira durante evento que contou com a participação de integrantes de comunidades quilombolas, indígenas e do movimento coletiva das pretas. No mês das celebrações da consciência negra, o governo do estado lançou um pacote de ações para combater todas as formas de racismo e garantir a dignidade humana e a promoção do bem-estar de todos, sem qualquer tipo de preconceito racial ou discriminação. A gente sabe que isso é uma coisa histórica no Brasil e em muitos lugares do mundo. E aqui em Goiás, em primeiro lugar, se combate o racismo com punição, com aquele que acha que pode desmerecer ou ofender alguém pela cor ou pela religião. Mas também se combate ao racismo com oportunidade, se combate ao racismo com ações concretas. Entre as ações estão projetos como a Cartilha Goiás sem racismo, enviada para escolas públicas em todo o estado, a entrega de cartões do crédito social, investimentos em maquinários para a produção local e a criação de pequenos negócios nas comunidades, além de cursos profissionalizantes. É o recado que está sendo dado pelo governo, para a sociedade, de que nós vamos enfrentar cada vez mais o racismo através de ações do governo em conjunto com a sociedade civil. Maria Elisângela se emociona ao falar dos danos causados pelo chamado racismo institucional. Ele acontece nos lugares que você está, mas um retratista te tira de perto das brancas porque não quer ver você ali. Ele acontece porque um governo não quer você sentado em uma cadeira para atender as pessoas e pessoas suas, da sua cor. Ela destaca a importância do crédito social disponibilizado pelo governo. É como se fosse individual, porém, para ser trabalhado na comunidade. Então, você entendeu que ele chega em um, mas ele continua fazendo uma grande linha de enfrentamento mesmo às dificuldades que nós temos no território e são várias. Um ponto de partida para consolidar o respeito às diversidades étnicas e culturais que enriquecem nossas tradições e mostrar que há espaço para todos com harmonia e paz. Todos nós temos uma conexão como seres humanos, então precisamos de respeito uns aos outros.